Chega aí, Pablo. Tem que sair do personagem do... do... do Bonner. Nossa, eu tô muito roqueira hoje, me sentindo a própria. Deixa depois eu dar uma guitarrada pra galera? Duvido, duvido de dar uma guitarrada. Tu tava ali na bateria ali, tatatatatatatata. Ah, mas, gente, eu tô muito assim. Você toca alguma coisa? Eu também, eu também. Eu também. Eu também. Eu toco tudo isso aqui, gente. Vocês imaginaram. Tudo isso. Muito bom. Pablo promete responder tudo, absolutamente tudo. Bora. Nada além da verdade, apenas a verdade. Eu juro, apenas a verdade, solenemente, a verdade. Então vamos ver o que vocês mandaram. Eita, eu tô até com medo. Bora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mamãe, é verdade que já rolou com o Pedro Sampaio? Óbvio que já, né, gente? Vocês estão cansados de saber que eu e o Pedro, a gente se ama. Mas eu já falei aqui no TVZ que a minha relação com o Pedro é de amizade, de irmandade. Inclusive, vou no Lollapalooza assistir o show dele. Te amo, Pedro. Tudo de melhor pra você nesse show. Beijo, Pedro. Fofos. Ah, eu nem falei. Quem mandou foi a Carolina. Beijo, Carolina, pra você também. Ai, o Luke. É? Luke. Tyler Vittar. Você conhece também os seus fãs? Conheço. Pelo arroba. Pelo arroba, pela foto. Eu também adoro esse babado. A hashtag TVZPoca. Queremos saber se a Pabllo aceitou o feat com a Kim Petrans. Mais que aceitei. Inclusive, já estamos conversando sobre. Eu tive a honra de assistir o show dela nessa última viagem que eu fiz pra Austrália agora, depois do carnaval. Ela arrasou muito. E... Ai, será que vem aí, querida? Falou do feat, né? Será que vem aí? Será que vem aí? Eu tô torcendo. Eu quero esse rolê. Eu preciso desse rolê na minha mesa. Bora pra próxima? Quando vem o próximo feat das duas? A gente tava falando isso hoje. A gente tava falando isso hoje. Um beijo, Kevin. A gente tava falando isso hoje. Beijo, Kevin. Quando vem, mamãe? Amor, se você quiser sair daqui, a gente ir pro estúdio agora. Eu estou te intimando pra gente ir fazer esse rolê. A gente tem que fazer, mãe. Mais um babado. Eu gosto de fazer assim. Quando eu faço feat com alguém, e eu gosto muito da música, a música fica muito massa, a gente tem que fazer outra música de novo. Eu acho isso. Já vira uma dupla. Eu acho que a gente pode virar, é uma dupla sertaneja. Vamos, mãe. Mas se não for esse ano, vai ser ano que vem. Pou que Pablo no comando. A mamãe já chega? On. Tá, maluca? Vambora. Beijo, Kevin. Já mandei um beijo pra Kevin? Outro beijo pra Kevin. Beijo, Kevin. Daddy Wilson. Daddy Wilson. O Daddy. Daddy Wilson. Daddy Daddy. Daddy. Cadeado é o novo single do álbum Noitada. O que podemos esperar do clipe? Já digo pra vocês que não vai ser mais. É por isso que eu sempre falo assim, gente. A vida da gente que é artista pop muda todo dia, né, mãe? Já não vai ser mais, gente. Mas vocês vão ficar sabendo de tudo aí. Essa era tal babado. A gente entende, amiga. Olha, se a gente entende. Eu não quero nem entrar nesse assunto, mas a gente entende. Mas, gente, a gente tá vendo aí pra vocês um single maravilhoso daqui. Vou pra Bahia gravar o clipe de Penetra junto com o Canalha. E essa música é chique. Vai ser chique. Vai ser demais. Canalha, te amo. Beijo, Canalha. Beijo. Então, próxima. Vamos pra próxima. Como é que é? Kaique Vittar. Kaique, um beijo, mãe. Beijo pro Kaique. Mãe, você disse que já começou a trabalhar no PVC. Já? Já. E que ele vai ser todo internacional. Vai ter mais faixas, solos ou feats no álbum. Manda beijo. Um beijo, Kaique. Sim, eu já comecei a trabalhar no meu sexto álbum de estúdio. Vai ser um álbum com uma pegada mais internacional, mãe. Vai ter músicas em inglês, em espanhol e em português também. Vai ter músicas solos, óbvio, mas vai ter muito feats também. Eu quero chamar as minhas amigas lá de fora, amigas daqui do Brasil também, pra gente fazer uma baguncinha bem gostosa na SPV6. Tchau, tchau.